Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o ok. Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o médico. Seja bem-vindo a mais Consultores do Médico 20. Nosso Papo. Aqui na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Hoje nos fizemos fora de estúdio, concretamente neste local que vocês conhecem, para a habitual entrevista com um dos ícones da música moçambicana. Antes de mais, permita-me agradecê-lo e, igualmente, também desejar rápidas melhoras para si que encontra-se incomodado. El Pedro está nas filmagens. Meu nome é Ismael Trigo, diretamente dos Estados Unidos. De nome de Tecliwa. Hoje o programa será mesmo diversificado, porque trouxemos um dos grandes imbondeiros da música moçambicana. Este jovem está a dar de falar quando o assunto é música boa. Este jovem, nas redes sociais, a nível da música moçambicana, a nível do nosso país, dança-se e canta-se a sua música. Nada mais e nada menos que falar deste jovem, que atualmente está a usar dreads. Eu não sei se as dreads criou quando, esse cabelo. Professor Lai, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Como é que estás Lai? Está tudo bem, obrigado. Está tudo bem. Obrigado pelo convite. Faz tempo que não fazia entrevistas. Acho que já vai um ano que não faço entrevistas. Um ano, um ano. Mas pronto, tem sido por causa de muito trabalho, né? Ok. Por causa de tempo. Então, pronto, muito obrigado. Ok. Opa. Obrigado. Bem-vindo, saúde Lai. Obrigado, muito obrigado. Como sou de Kelman, pode aproveitar também de falinha para servir como um Lai. Ah, ok. Como um Lai, né? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Gosta muito de Lai? Exatamente. Uau. Sem estresse. Aqui vou representar um pouco de Sunlight e o Merek, para pular o vídeo, a dar um show para o Mano Lai. Certo, muito obrigado. E qualquer dia de Natal, aonde, só chama de Merek. Muito obrigado. Vamos lá, Lai, vários hinos, porque já não se diz música. Aquelas músicas já viralizaram, até já estamos a esquecer aquilo que é o hino nacional na memória da África do Mundo, já vem a música do Lai. São várias músicas, são vários êxitos. Temos esta música Já Não Há Amor, temos várias outras músicas que não queremos aqui começar a focar. Como é que te sentes em ser detentor de várias músicas bonitas? Poxa, eu sinto-me feliz, né? Sinto-me feliz porque, olha, parece um novo filho a nascer, porque para mim parece um novo mundo, não é? Ok. Eu já era famoso, na verdade. Eu já era famoso, mas é diferente do que está acontecendo agora atualmente. Atualmente, eu tenho passado, vivido momentos muito bons. Ok. Ou melhor dizer, eu estou realizando o meu sonho. Seu sonho. Estou a ver o sonho. Ok. Estou a ver sonhos, então está a ser incrível. Está a ser incrível. Ok. Professor Lai, o sumo está muito bom. Professor Lai, estás a viver um sonho, sonho que antes traçaste, obviamente que está a acontecer e nós queremos saber de Lai, sente-se feliz por este momento que está a passar agora ou sente-se que ainda falta mais aquele sonho do Lai para se transformar na realidade? Olha, eu sinto-me feliz porque finalmente, finalmente, eu sinto-me artista. Ok. Não é? Sinto-me feliz porque finalmente sinto-me artista. Sinto-me que já estou preparado para qualquer evento, para qualquer aparição. Já estou preparado. Então, eu estou feliz por isto porque já me sinto-me artista. Uau, 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 uau. Diferentemente do passado. Do passado, ok. No passado era aquela cena tipo, ia, sou cantor. Ok. E eu lembro algumas vezes, eu já pude negar algumas atuações devido... Ah, eu não sei, será que eu vou conseguir? Está bem? Por que é que eu digo sinto-me artista? Sinto-me artista porque eu consigo encher casas sozinho. Uau, sem precisar de nenhum convidado, sem precisar de, 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 de um emplorão de um artista. Ok, 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 eu vim do sul, ok. Sim, já encho casas e a coisa fica muito top. As pessoas ficam, uau, isso nunca, nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu com um artista louco. É porque é resultado de muito trabalho. Muito trabalho. Então, estou feliz porque sinto-me artista, já me sinto artista. Lá é um dos poucos artistas que pouco se faz naquilo que é, naquilo que é, por exemplo, polêmicas. O Lá é um dos artistas que mais é atacado, mas menos responde. Quando é para responder, se calhar responde com trabalhos. Como é que se sente em ver outros artistas que respondem polêmicas com insultos, com injúrias, mas quando é assunto trabalho, pouco se faz, mas quando é o Lá, responde muito com trabalho. Como é que se sente, visto que desde o início de 2024, em Nampula, não sou em Nampula, em Moçambique, estamos a consumir as suas músicas? Certo. Olha, em si, ser artista é muita responsabilidade. É preciso que os artistas saibam esta parte, que além de entrarem no estúdio, fazer música e saírem para casa, eles carregam uma responsabilidade, carregam um nome, um peso, uma responsabilidade muito grande. Ok. Então, sendo uma responsabilidade, é preciso que saibamos dividir os momentos. Ok. E as coisas também. Há coisas, há comentários que não dá para responder. Olha. Que só dá para ver e deixar, ignorar, se fazer de ignorar. Apesar que alguns comentários tocam-nos o coração, mas há comentários que em algum momento nós temos que ver e ignorar, não é? Ok. Olha, quando o trabalho é forte, o trabalho responde. O trabalho é que dá respostas. Gaste tantas polêmicas. Por exemplo, não há nenhum artista que não teve um passado assim complicado. Por exemplo, porque na música é assim. Sempre existem essas fases. Ok. E há tropeços, já as pessoas, outros desistem, outros continuam a lutar, que é o meu fato. Ok. É. Então, eu já me habituei. Ok. Das críticas, das provocações. Já estou habituado. Ok. Já para mim não é novidade. Por isso eu prefiro já ver e ignorar, porque já não é novidade. É uma coisa que já vem acontecendo toda esta caminhada, toda esta minha estrada. Ok. Então, estou acostumado. Para mim não é novidade. Está acostumado. E também nós estamos acostumados a ver o professor Lay a cantar muito amor, mas naquela música já não há amor, conseguimos ver um outro Lay. Um Lay brincalhão, um Lay buçal, um Lay com muitas verdades, um Lay fora daquele Lay habituar. Lay. Aconteceu consigo, ou mesmo foi porque tinha que interter, como os artistas falam. Vamos lá. É. Já não há amor. Aconteceu consigo Lay? Cada música tem motivo. Música é motivo. Ok. E qual foi o motivo de já não há amor? Não precisa acontecer, principalmente não precisa acontecer comigo, não é? Mas eu tenho vivido esses momentos, eu tenho visto esses momentos acontecer com os amigos, na nossa comunidade toda. Ok. É sabido que hoje em dia há muita bandidagem nas manas, desculpa qualquer coisa, mas é preciso que sejamos sérios, não é? Ok. Por que é que eu digo que já não há amor? Ok. Atualmente, atualmente as manas, ou melhor dizer, atualmente há muitas interseiras. Materializaram o amor. Exatamente. Ok. Eles veem o amor como a outra versão, como a outra posição, então além, são poucos. Não digo que não existe o amor, já existe o amor. Ok. Porque, para aqueles que vivem exatamente o amor, mas não é 100%. Ok. Se nós formos já fazer coisa aqui, vamos ver que 75% são os que já não há amor. Então, por isso que o Leite traz esta, o número é 75%, se é 75%, está a ganhar. Está a perder, ok? Está a perder, então os 25% é pá. Então, é mais ou menos isso, mas o mundo de hoje é muito diferente. Ok. Tem tanta coisa acontecendo, tanta mulherada, principalmente os que querem ter valores daqui para aqui, que não gostam de trabalhar, mas que querem viver uma vida boa, que não investem no trabalho, mas que querem viver essa vida boa, então é mais ou menos isso, né? Eu pensei nesse modo, nessa forma aí, achei fazer isso com uma música e serviu, serviu. E depois está a vir uma outra música, dia 10, não é? Dia 10, sim. E qual será o título dessa música? O título da música que vou lançar no dia 10 é Falhei. 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 Falhei por cantar já não é amor ou falhei? Falhei, se tu for já ver aí, estou a usar esta palavra falhei, porque também podia ser eu falhei, mas estou a usar a palavra falhei porque é uma coisa que estou a admitir, mas também que estou a incentivar ela, que olha, eu falhei, tudo bem, mas é pá, tu tens que entender que eu também faço minha parte, como marido, como dama, eu também faço minha parte, tens que perceber. Ok. Falhei sim, mas também tu tens que perceber. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Nosso Papo. Quando é que você é o ministro da cultura? Eu sou o ministro da cultura. Mas o que? É, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Consultor Médico Seja bem vindo a mais Consultor Médico Nosso Papo Aqui na Geração 20 UTV O teu canal de primeira online Faço minha parte É uma história de quê? É uma história de amor Que retrata, ou melhor dizer Retrata-se de um homem que tem pequenos erros Tem namoradinhas Aqueles pequenos eritos E pronto A madame está aí zangona E está a tentar recuperar a relação Melhorar aquilo, melhorar aquilo Retrata essa história Eu acho que depois de lançar as pessoas vão se reconhecer Ok Lain Em falar de lançar Como é que está o seu coração? Lain é uma das poucas figuras a nível do nosso país Que menos vivemos com mulheres Como é que está o seu coração? Depois daquela pulmada que não vamos falar Nossa, essa é a pergunta Não vimos bem a assumir ninguém Como é que está o seu coração Lain? Olha... Como é que está o seu coração? Acho que está complicado Mas ok Olha... Meu coração está assim Como estás a ver Está bem? Está assim Meu coração está assim Eu acho que não é ético Mostrar Nas redes sociais Nas redes sociais O meu lado restrito A minha parceira Como é que eu vivo na minha casa Se como caracato ou não Eu acho que não faz nenhum sentido De mostrar isso nas redes sociais Não faz nenhum sentido para mim Ter que beijar a minha parceira E estar a expor nas redes sociais Para mim Vejo isso como uma infantilidade Porque... Olha... A pessoa que vive bem Nota-se que aquele... Vive bem Aquele chá dele tem leite Não precisa mostrar o mundo Não é? Não precisa mostrar o mundo que... Olha... Eu tomo chá de leite Ok? Não precisa mostrar É... É exatamente... Não estou a dizer para as pessoas Não fazerem isso Não mostrarem isso Que façam a vontade Sim, façam isso Se eles acham que vale a pena Ok? Que façam isso Por que que eu digo isso? Eu ainda não estou casado Ok? Estou a namorar E eu não vejo isso Que... Que é... É uma coisa assim Que devo mostrar ao mundo Ok? Que eu estou a namorar E o Areva Porque... Namorar é diferentemente de casamento Realmente Realmente Se tu casas Significa que tomaste uma decisão Ok? Que queres passar o resto da vida Com essa pessoa Sim, sim Mas namorar é uma coisa Que tu daqui para aqui Podes... Podes... Podes deixar Abandonar Sim, sim A relação pode terminar daqui para aqui Ok? Ou ela pode encontrar alguém melhor que tu Ou tu podes encontrar alguém melhor que ela Melhor que ela Não é? Diferentemente de casamento Casamento... O divórcio de casamento tem um processo Procede menos Realmente Não se divorcia só porque tu sai de casa Não, não Pode... Tem que chamar os padrinhos e tal Não sei o que 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 é Realmente Mas no namoro não existe isso Realmente Estás a terminar Não precisa nem avisar teus amigos Estás a terminar Eu não quero... Não quero mostrar Ok? Nas redes sociais Que estou a namorar Porque é uma coisa que não se sabe Ok? Eu posso mostrar minha namorada hoje Amanhã vão ver com outra pessoa Ok Vamos te rir Eu acho que isso vão dizer que Lai não é sério Ok Lai é aquilo E além disso É... É... Para mim está melhor assim Está melhor assim Está melhor assim Porque eu consigo viver na paz Na paz Na paz Mas também nós estamos a conversar hoje com o professor Lai Este jovem que é o nosso imbundeiro da música local Em falar de imbundeiro Lai, há muitos kings que estão a disputar este cargo da música nortenha E o Lai é um dos poucos artistas que está lá inserido É um artista que nunca está ali tipo Eu sou o king professor Lai Não sei o que, o que, o que, o que Como é que olhas esta disputa de coroa? Há um king aqui, naquela um king, naquela um king, naquela um king, não pula um king, não sei onde Mas tudo pela música nortenha Como é que olhas este movimento dos kings? Olha, eu acho que há muita complicação nesta versão de king e não king Ok Primeiro eu quero dizer, quero deixar ficar que eu nunca me importei com esta assunto de king e não king Até porque fizeram um concurso ali que eu fui em primeiro Sim, sim Mas eu achei, não levei aquilo a sério, né Ok Porque quem escolhe não sou eu, é o povo É o povo É quem sabe a quem escolher e porque que escolhe, não é? Ok Então, olha, a música é que nem uma relação, isso que eu acabei de dizer agora A música chega uma fase que tu bates, depois chega uma fase que cai, não é? Que as coisas começam a mudar, tá já vendo? Na música é assim, que nem uma relação, a relação também chega uma fase que está animada A pipocar, ok Mas também chega uma fase que pode vir passar momentos mais cruéis difíceis, ok? É normal, então na música é assim, artistas que batem, depois chega um tempo e estão a ruxar É no caso dessa coisa de king Estão agora a disputar de king e não king, mas eu não quero muito me importar com isso Porque todos esses que estão a disputar já foram melhores Ok Alguns são melhores Ok Não sei se isto vai te fazer perceber Sim, sim, já estou a perceber Alguns já foram melhores Ok E outros continuam melhores Ok O que significa que nem todo king é king agora É king, estás a ver? É normal um king de hoje, não chegar amanhã, amanhã não ser king Ok É normal porque cada dia nós estamos a trabalhar para melhorar isso, para ultrapassar essas coisas Ok, ok Então, só posso dizer que ao invés de nos importar muito e nos dar nomes que não nos merecemos às vezes Ok Eu acho que o melhor é tentarmos trazer a música boa para este povo maravilhoso Porque nós vivemos deles, dependemos do povo, não é? Apesar que o povo é quem escolhe, mas eu acho que não podíamos nos importar muito nessa coisa de king e não king Ok, ok Eu acho que não vejo isso ser uma... Primeiro não tem nenhum interesse porque não existem valores dentro disso Ok, ok Primeiro não existem valores dentro disso Quando alguém diz que eu sou diretor de uma empresa é porque é superior até no salário Sim, sim, sim Mas tu és king, mas quem não sabe o bom cachê é outro É um outro que nem sente tudo, ok É complicado, quem é king passa dois meses sem show, mas aquele que não é king que está aí toda hora a comer Então é complicado, é complicado, não é? Realmente, realmente Ok, ok Ok, ok Mas para mim, que é uma pessoa que eu respeito tanto porque tem demonstrado distante dessas polêmicas e tal Por exemplo, Tony Tony é uma das poucas pessoas, um dos poucos artistas que tem, que aparece nessas confusões Ok Mas sabemos que Tony é um dos que mais faz shows Não importa quando ele compra, mas o importante é que semanalmente ele faz espetáculo E aí nem está ali no king, nem na lista do king Não está nem aí Então, estão lá às voltas de 15 kings lá Passam dois, três meses, até tenho kings lá que eu conheço que já passam um ano sem espetáculo Sem ver nenhum cartaz Mas quando é luta de kings, estão lá e tal Eu acho que não tem muito interesse Não tem muita relevância aqui Não tem muito interesse Eu só quero aconselhar todos os kings para que continuem a trabalhar O importante é trabalharmos para trazermos boa música para a nossa população E fazermos dinheiro Porque é importante É importante Vamos lá Lai, últimas considerações Eu não queria deixar Lai agora Mas devido a agenda do Lai também É muita coisa Eu acredito que das próximas Lai vai sentar com Del Max mesmo para conversar Mas Lai, eu quero que deixes ficar Últimas considerações Canal certo que nós podemos encontrar as suas músicas Vamos a isso Muito obrigado pelo convite, como eu disse anteriormente Que estou muito grato Fazia tempo que não fazia essas entrevistas Mas muito obrigado, estou grato E agradecer à TV Geração 21 Tem feito um trabalho excelente durante esses dois, três anos E nós como artista também contribuímos muito no crescimento deste canal O que é muito importante é a nossa cultura, a nossa moçambicanidade É a nossa música, uma coisa que sempre está a bazar E quero deixar ficar uma dica para todos os músicos, todos os cantores da província Especificamente da província de Inampula Para que trabalhemos, continuem a trabalhar Porque o nosso povo merece, não é? Merece O nosso povo merece 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 Este povo é maravilhoso Os moçambicanos são muito maravilhosos Forte abraço para todos e até a próxima Até a próxima Uma Eu queria fechar só com uma questão só Uma só Uma só Lai Deixou o Conselho Municipal? Alguma razão? Quero acabar, acabar Alguma razão se explica? Vou te responder assim Como? Sim, sou mais só Ok Olha, eu... Deixou de trabalhar? Deixei de trabalhar porque eu sou melhor E mereço melhor Atenção! Eu mereço melhor Eu mereço melhor Uau É tudo É tudo Eu sou melhor E mereces melhor Eu mereço melhor Uau Muito obrigado Lai Nós prometemos regressar aqui Numa próxima oportunidade Eu sou Esmael Trigo Diretamente dos Estados Unidos de Namta Que ali eu venho Muito bom gosto e prazer Estive com El Pedro nas firmagens Acompanhado de dois amigos de Lai Que se fizeram presentes neste local Como é que se chamas? Samuel E... Samuel Samuel Sacoal, este nome é diferente Sacoal e quem? Mista Salé Nós vamos, e aqui é onde as novidades permanecem Tchau, tchau Foi um prazer, bom final de semana Fica a par dos nossos programas Você é o ministro da cultura Mas ok Você escreve Hora da Bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Mitekosawis Consultor Médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai Mista Ama Dama Ija Yasu Leif Big Z LCN LCN Be Crazy Marisa Bragança Tony Fernando E muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234 Faça já a sua recomendação E aí E aí E aí E aí E aí E aí